Enquanto os técnicos faziam os reparos nos cabos de energia, um gerador foi instalado provisoriamente para repor o fornecimento de energia elétrica. A explosão desse transformador, ao lado da subestação da Enel, no setor norte ferroviário, deixou centenas de moradores no escuro. A explosão do transformador foi tão violenta que chegou a arrebentar os fios de alta tensão que caíram em cima do telhado deste bar que no momento estava lotado de pessoas. Aqui a gente nota cacos de vidro, de garrafas, porque o pessoal saiu daqui apavorado. Ali, inclusive, pedi o Carlão para mostrar, tem uma lâmpada que explodiu durante o curto circuito que atingiu este comércio. A Márcia está aqui para contar para a gente. Márcia, foi um susto muito grande, né? Vocês estavam abertos e, de repente, aconteceu esse incidente. Foi. A gente estava trabalhando normal, né, como todos os dias. Aí, de repente, deu um estouro, foi onde o fio caiu, sabe? Em menos de segundos, aconteceu outra explosão, onde arrebentou com todos os fios, pegou fogo aqui, sabe? E todo mundo apavorado. Uma pessoa que estava no bar teve queimaduras nas pernas provocadas pelas faíscas de energia. A sobrecarga consumiu a rede elétrica de várias casas. O curto circuito danificou vários padrões de energia, como esses de quatro casas, que ficaram totalmente danificados, vão ter que ser trocados. A Lorena estava conversando com a gente que este não é o primeiro acidente que acontece aqui no setor, né? Sim, é verdade. Não é a primeira vez. É a quarta vez que isso acontece. E isso aqui já está se tornando um perigo à vida. Eu mesmo tomei um choque, meu braço está torlorido até agora. Teve outras pessoas que se machucaram, teve um rapaz que se queimou, uma moça que queimou o cabelo. Meu irmão tomou um choque, está com a perna machucada. Teve uma outra pessoa que estava aqui no bar também, ficou machucado. Então isso aqui está se tornando um perigo à vida. Nesse conjunto de kitnets, todos os moradores tiveram prejuízos com a sobrecarga de energia. Nessa aqui, por exemplo, o morador disse que a geladeira não presta mais, queimou, porque estava ligada na energia. Aqui o notebook, deixa eu virar aqui para mostrar. Olha aqui, olha. Olha o jeito que ele ficou. Também ficou todo danificado com a sobrecarga de energia. Ali nós temos uma tomada onde os equipamentos estavam ligados. Inclusive tem marcas ali, ó, de que a sobrecarga foi muito violenta e atingiu aqui esse conjunto de kitnets. O Aldo estava conversando com a gente que todo mundo ficou muito assustado naquele momento, né? E isso aí tem acontecido com frequência aqui, entendeu? Inclusive é direto aqui, esse rapaz mesmo aqui, a semana passada ele já teve um gás com geladeira aqui devido a esse tipo de coisa. Então é recorrente esse tipo de explosão aí. Quem vai pagar os prejuízos? Aí que tá, né? Nós vamos ter que correr atrás disso aí, né? Porque aqui foram, os problemas foram bem grandes, viu? Na rede elétrica, os cabos de energia estão cheios de emendas. E pelo menos mais duas foram feitas pelos técnicos, o que deixa os moradores mais apreensivos. A vizinhança aqui todinha tem aparelho queimado, máquina de costura queimada, tem muita costureira, muita pessoa que trabalha aqui na 44, estão todos sem energia, sem geladeira, sem televisão, tudo queimado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.